Sinto que te conheço faz tempo De outro milênio, de outro céu Me diz se ainda lembras de mim Só tocando em tuas mãos Posso revelar minha alma Me diz se reconheces minha voz Sinto que a mente inteira se despe Quando teu beijo me adormece Me diz se trago marcas de ontem Só tocando em tuas mãos Posso revelar minha alma Me diz se reconheces minha voz Me diz se reconheces minha voz Me diz se reconheces minha voz Sinto que te conheço E sinto que ainda lembras de mim Me diz se reconheces minha voz Sinto que te conheço E sinto que ainda lembras de mim Me diz se reconheces minha voz Me diz se reconheces minha voz Me diz se reconheces minha voz Só tocando em tuas mãos Me diz se reconheces minha voz Me diz se reconheces minha voz Sinto que me desnuda a mente Quando me desnuda a mente Quando me desnuda a mente Quando me desnuda a mente Dime se trago marcas de ayer Dime se trago marcas de ayer Só com tocar tus mãos Puedo revelarte mi alma Dime se reconheces minha voz Dime se reconheces minha voz Yeah yeah uh yeah 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 uh uh Yeah yeah uh uh Yeah yeah uh uh Yeah yeah uh uh Yeah yeah uh Yeah, yeah, yeah Siento que te conozco Y siento que me recuerdas Dime si reconoces mi voz Siento que te conozco Siento que me recuerdas Dime si reconoces mi voz Dime si reconoces mi voz